Olá sonhos, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Need for Speed Shift 2 para você, e vamos sofrer meus amigos, vamos sofrer, enquanto eu estiver nessa fase aqui dos drifts aqui, eu vou começar o vídeo falando que vamos sofrer, porque é o que está acontecendo, eu ando sofrendo todos os vídeos, desde que a gente iniciou essa nossa saga aqui, nas corridas de Drift. Tá bom, uma, duas, peraí, são quatro? São quatro ou sei contar? Não, são três, eu que não sei contar, tá? Tá bom, vamos lá né? Ó, a pontuação é 2.900, deve ser 30 pontos a menos, 260 por aí. 250? 170? Algo tipo isso. 220. Porra, essa curva de corno aqui, parte de cá, carro, tá maluco? Porra, que páreo, tem que fazer a curva driftando, olha o merda que eu faço. Continua, a roda não caiu. Bora. Caga, assim a roda vai cair. Nossa, fiquei em segundo. É, foi por pouco, velho, foi por pouco. Essa curva inicial aqui é bem, bem arrombada. Bom, né, aquele esquema né, já volto. plaineste, não이�uate as97. Um, meu amigo, é para, بت rockette. Um, meu amigo, é errado que eu falei. Um, meu amigo, é claro que eu falei que eu nunca tinha Lynn. Segura, eu tenho certeza.. Tem, minhaória né, aumu, só a turma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botando muita fe... Nossa, de noite ainda. Aí é uma maravilha, né? Mas realmente as pontuações nesse lead for speed aqui de drift são bem baixas se comparar com outros leads aí. Isso, filhão. Porra, não derrapa, não. Adoro quando você não derrapa. Porra, fico feliz igual um chafariz. Aqui, pariu. Não fiz ponto nenhum ainda. Isso, isso mesmo. Bate, bate, bate mesmo. Aqui, pariu. Não dá pra ver nenhum carro direito. Tudo escuro. Gira a câmera. Porra. Porra, tem pouca pista. É muita pouca pista pra muito carro. Nossa. Meu Deus. Caraca. Ah, que merda. Não, eu não virei o carro. Puta merda. O que é isso? O carro ficou doido. Ele deu um cavalinho de pau sozinho. Carro maldito. Porra, eu não virei pra direita. Segue, carro. Carro. Mano, que porra de cor nisso aqui. Carro não faz curva, não faz ponta, não faz porra nenhuma. Carro maldito. Carro maldito. Mano, que humilhação. Por 130 pontos, nem 70. 130 pontos. Nossa, que humilhação, maluco. Ah, mano. Vai tomar, noco. Já volto. Ah, ganhei. Ganhei. Foda-se. Foda-se. Foda-se esse. Esse. Essa pista. Caralho, que pista da desgraça. Horrível. 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 Não quero saber. Nunca mais entro nessa pista. Eu ainda fiz errado. Ainda fiz na ordem errada. Caraca, eu sou um imbecil mesmo. Olha só. Ainda faltou do meio. Porra. Caraca. Drift me deixa estressado. Drift me deixa estressado. Ao ponto de eu perder completamente a minha concentração. Caraca, eu fiquei me humilhando ali por uma misera de pontos. 227. Eu não gosto disso. Quando tem duas voltas aí, a quantidade de pontos é baixa. Eu estranho demais. Isso. 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 Eita, já vai. Não vai não. Tá, tá, tá. Me precipitei. Só fiz 14 pontos. 24. Tá. Vai pra fora mesmo. É isso aí que você tem que fazer. Ir pra fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.